Temos aqui a seguinte divisão entre números decimais. Temos 0,064 dividido por 0,008. 64 milésimos dividido por 8 milésimos. Qual o valor dessa divisão? Aqui temos as alternativas. Então, perceba o seguinte. Como temos aqui o número com vírgula aqui em cima e o número com vírgula aqui embaixo, para realizar essa divisão, podemos sumir com essa vírgula. Basta multiplicar aqui, tanto o numerador quanto o denominador, por mil. Já que temos aqui 3 casas decimais após a vírgula aqui em cima e 3 casas decimais após a vírgula aqui embaixo. Então, multiplicando por mil, aqui em cima e aqui embaixo, vai fazer com que essa vírgula desloque 3 casas decimais para a direita. Ficando aqui. 1, 2, 3 casas decimais, a vírgula vai ficar bem aqui. Vai ficar 64 dividido por... Aqui, a vírgula vai andar 1, 2, 3. Vai ficar bem aqui. Vai ficar 8. 64 dividido por 8, 64 dividido por 8, 8. Então, temos que 0,064 dividido por 0,008 é igual a 8. Podemos marcar o item A. Tranquilo, né? Agora, vamos lá.